Peguei, p****, segura! Agora trabalha? Trabalha! A casa é p****! 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 Bom, vamos lá! Bom, eu conheci o Rayan por causa de uma treta que ele fez com o cara que fazia dropshipping. E logo depois de um mês, mais ou menos, eu conheci ele pessoalmente no evento que teve lá em BH no pai. É muito bom estar com a equipe, é muito bom estar junto de pessoas que pensam grande e que tem o mesmo propósito que você. todo mundo bem alinhado. A gente é uma equipe muito f****! Eu acho muito f****! Eu acho muito f**** isso, acho principalmente f**** pelo Rayan confiar nesse bando de moleque. E, tipo, é muito foda ver que um bando de jovens já tem a cabeça, tipo, que meio que já pode empreender aqui dentro da empresa, entendeu? Porque basicamente aqui é puro conhecimento, é muito aprendizado e estar trabalhando aqui na CUB avança, pode-se dizer que avança muitos anos na nossa vida. Dá uma noção muito boa de responsabilidade. É muito foda imaginar que, tipo, nós conseguimos trocar essa empresa de milhão por mês. O primeiro aprendizado que eu tive é que o Moscou enlouqueceu. Moscou! O principal aprendizado que eu tive aqui na casa vem mais da amizade e lealdade. Porque, querendo ou não, no meio dessa crise toda, o pessoal vindo pra cá e, tipo, estar longe da família, assim, é um pouco mais pesado psicologicamente. Então, tipo, a gente teve uma união muito boa aqui dentro da casa e sempre quando alguém precisava, tipo, um de nós precisava do outro, a gente tava sempre ali. E, tipo, tivemos uma amizade muito boa aqui dentro. Um negócio muito bom. Bom, depois que eu sair daqui da casa, eu, com certeza, vou executar as coisas mais rápido. Porque eu percebi que o pessoal aqui aprende a executar muito rápido e eu vi o quanto que isso é necessário pro meu crescimento. A questão de maturidade também, depois que eu sair daqui da casa, eu já vou fazer minhas coisas mais de forma independente. Sem precisar ficar enchendo o saco dos meus pais. O velho tá brabo. O velho tá brabo. Limpa o chanelo aqui, ó. Aí quando joga, é aquela jogada mal feia. É, eu vou nem focar na muita boa, porque a bola não é muito bonita, não, velho. Tipo, vou pegar daqui. Vai. Tudo é logo, pô! Tchau, 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 tchau. Eu não tô pedindo a sua ajuda. Eu quero que você ajude a si mesmo. Eu quero que você ajude a sua ajuda. 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 Eu quero que você ajude a sua ajuda.